Olá, alunos queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos fazer a correção daquelas atividades que vocês receberam, né? As atividades avaliatórias. Então, vamos lá. Olha, sétimo ano. Bom, eu procurei basear a avaliaçãozinha de vocês em cima de interpretação de texto. Eu acho que assim seria mais fácil, achei que assim seria mais fácil para vocês realizarem. Mas vamos lá. Primeira questão. Leia o texto e responda as questões que seguem abaixo. A população negra, composta pelos inúmeros libertos antes da abolição da escravatura, já desenvolvia atividades comerciais de pequeno porte, pequenos negócios, atividades de ambulantes. As negras quitandeiras e quituteiras, embora não fossem baianas, andavam vestidas como tal, vendendo seus acepipes em tabuleiros nos locais públicos, como ruas e praças, cantando seus pregões. Muitas ficaram famosas como a mulata Genoveva, a parda Maria Punga, a morena Sinara, a preta Rita Caxinguelê, a cafusa Maria Cabinda, que quebravam o silêncio da cidade com suas vozes a anunciar. Compre os docinhos, bão, de quem aqui não mora. Compre, compre, meu branco, que eu já vou-se embora. Cocadinha, sinhá, oi, o bolinho de bagre, oi, ao pinhão, me que querei, oi, ao içapra, vasuncei. Esse é um texto que vocês teriam que analisar. Olha, do lado eu coloquei pra vocês uma imagem mostrando essas negras quitandeiras e quituteiras, né? Que vendiam as suas receitas aí, seus quitutes, pras pessoas, pra poderem sobreviver, né? Bom, na primeira questão, a letra A, vocês teriam que me colocar qual é o assunto do texto. Hum, o texto tá falando do quê, gente? Das negras quitandeiras e quituteiras. Ah, essa é fácil, tava no texto, gente. A letra B, segundo o texto, o que você acha que são os acepipes, vendidos pelas negras quitandeiras e quitudeiras? Bom, isso vocês teriam que procurar no próprio texto. Mas o segredo aí é saber o que significam acepipes. Acepipes são pratos, assim, como que eu vou dizer pra vocês? Pratos apetitosos, receitas gostosas. Isso que quer dizer. Então, segundo o texto, o que são esses acepipes que elas vendiam? Aí a gente tem aqui, ó, cocadinha, sinhá, bolinho de bagre, pinhão e sá. Então, o que são, segundo o texto? São essas coisas gostosas que elas faziam, né? Então, eram só vocês copiarem lá do texto também, tá? Na número dois, a gente tem um outro texto, mas aqui vocês teriam que comparar os dois textos. E aí eu vou ler com vocês também, tá? Pra gente fazer a correção. Então, leia os dois textos com bastante atenção e depois responda as questões. O primeiro texto fala de Dandara dos Palmares. Então, vamos lá. Líder quilombola, mais importante da história, zumbi dos Palmares não agia sozinho. Sua companheira, Dandara, participava ativamente da luta contra o sistema escravocrata no final do século XVII. Ao que tudo indica, ela se juntou aos grupos de resistência no quilombo dos Palmares, ainda na infância, e seguiu pegando em armas e criando estratégias pela libertação dos negros. A vida de Dandara, para além de Palmares, é uma incógnita, já que quase não há registro sobre ela. Sabe-se apenas que ela teve três filhos e tinha a caça e a agricultura como algumas de suas atividades cotidianas no quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a ativista foi capturada e presa, preferindo o suicídio a voltar à condição de escravo. Em 24 de abril de 2019, devido a sua participação ativa contra o regime escravocrata, foi considerada heroína da pátria pela Lei nº 13.816. Então, ela foi considerada uma heroína pela luta contra a escravidão no Brasil. Olha que legal. E o segundo texto que a gente tem aí fala de Marielle Franco. Então, vamos lá. Marielle Franco da Silva, conhecida publicamente como Marielle Franco, foi uma política brasileira. Formada em sociologia, Marielle foi eleita vereadora do Rio de Janeiro no ano de 2016. Negra, mulher, feminista, pobre, criada na favela e lésbica. Marielle representou uma série de minorias ao longo da sua vida política. A socióloga presidiu a Comissão da Mulher da Câmara, foi defensora dos direitos humanos. Marielle foi vendedora ambulante, dançarina, empregada doméstica e educadora infantil, até reunir dinheiro para pagar os próprios estudos. Após a morte de uma amiga próxima, vítima de bala perdida, Marielle resolveu se dedicar à militância pelos direitos humanos. A socióloga trabalhou nas redes da Maré e criticou duramente os abusos de poder das forças policiais. Marielle se elegeu em 2016 para a Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, com 46.502 votos. Ela foi a quinta vereadora mais bem votada da cidade. Durante o mandato, a socióloga presidiu a Comissão da Mulher da Câmara. Defensora dos Direitos Humanos, coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No dia 14 de março de 2018, uma quarta-feira, o carro onde estava Marielle foi atingido por 13 tiros, que tiraram a vida dela e do motorista Anderson Pedro Gomes. O caso Marielle ainda está sendo investigado, né? Existem muitas coisas ainda para serem resolvidas a respeito desse caso. Aqui eu coloquei para vocês a foto de Marielle e coloquei um retrato, né? De Dandara dos Palmares. As duas eram negras, né? Lutaram pelos direitos dos negros, cada uma na sua época, mas as duas foram lideranças muito importantes, né? Bom, a letra A dessa questão pede para vocês responderem com suas palavras. Quem foi Dandara? E quem foi Marielle Franco? Bom, a gente tem aí um monte de informações no texto. Vocês poderiam selecionar algumas delas, mas eu queria que vocês tentassem fazer com as próprias palavras, né? Por isso que eu coloquei. Responda com suas palavras. Dandara, a gente viu que ela foi lá companheira de zumbi, mas ela também foi uma ativista. O que é uma ativista? É uma pessoa que luta por alguma coisa, luta por algo, defende alguma coisa, alguma ideia, defende alguma pessoa, enfim, é uma defensora, ela foi uma ativista, né? Marielle, ela também foi uma ativista, porque ela também defendeu os direitos humanos, principalmente dos negros, né? Então, Marielle, ela foi política, ela foi socióloga, ela foi vendedora ambulante, ela foi dançarina, ela foi empregada doméstica, ela foi educadora, né? Então, a gente tem aí um monte de coisa no texto que dava para vocês formularem a resposta de vocês, com base no texto. Na questão B, vocês têm lá, por que tanto Dandara quanto Marielle foram importantes nas suas épocas? O que elas fizeram que ganharam importância na história? Bom, nós vimos que Dandara lutou contra a escravidão. E a Marielle, ela lutou pelos direitos humanos. Então, são coisas muito importantes, né? E isso, claro, fizeram com que elas ganhassem destaque na sociedade, né? Por serem ativistas, por serem defensoras, tanto uma quanto outra, tanto a Dandara quanto a Marielle, elas foram defensoras nos direitos humanos, mas principalmente nos negros, né? A letra C. Você acha que existe alguma semelhança entre a morte de Dandara e a de Marielle? Explique sua opinião. Aí, gente, é a opinião de vocês. Mas vamos pensar um pouquinho. Será que existe alguma semelhança? semelhança, né? Dandara, ela preferiu se matar, tirar a própria vida do que voltar a ser escrava. E Marielle, ela foi assassinada. As duas, se a gente for ver, foram vítimas de perseguição de pessoas que eram contra os direitos humanos, né? Então, a gente pode dizer que existe, sim, alguma semelhança, né? Bom, a atividade 3, a questão 3, também tinha que ler um texto, né? Então, vamos lá. Vou tentar ler com vocês. Escravidão na América. A princípio, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses foi a do escambo com os indígenas, mas logo optaram por implantar a escravidão. A escravidão no Brasil foi tão cruel e a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se com a cor de pele do africano, um sintoma evidente do racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana e suas consequências, mesmo passados mais de 130 anos da abolição, ainda são perceptíveis. A pobreza, a violência, a discriminação que afetam os negros no Brasil são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade. Importante nos atentarmos que a escravidão também afetou milhões de indígenas e disseminou preconceitos em nosso país contra esse grupo indígenas. O reflexo direto disso, além do próprio preconceito contra os indígenas, foi a redução populacional desses povos que de milhões de habitantes no século 16 passaram passaram para cerca de 800 mil atualmente segundo o IBGE. Bom, gente, nessa questão era interpretação de texto também, mas principalmente eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre dois assuntos muito importantes, que é o racismo e o preconceito. Duas coisas muito tristes que acontecem ainda hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E que principalmente os negros sofrem muito com isso, tá? Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho a respeito disso e dessem a opinião de vocês. Então, a gente não tem uma resposta única para corrigir, mas a gente tem aí a opinião de cada um de vocês, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham ido bem, que vocês tenham conseguido realizar todas as questões, a gente vai estar corrigindo isso e passando as respostas, os resultados para vocês depois, tá bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? tchau? Obrigado.